Apresentamos um projeto especial. Com um design inovador, essa casa propõe uma reflexão sobre suas formas e a composição da fachada. Podemos notar uma inclinação da cobertura, planejada e compatível com a estrutura. E também a inclinação da viga da garagem, que divide a cobertura da garagem, revelando um pergolado, que tem a função de proteger os veículos. Enfim, seu paisagismo e iluminação concluem em design. Para um terreno de 12 metros de largura e 30 metros de comprimento, essa casa também é muito indicada para terrenos maiores, ou até mesmo para terrenos mais curtos, com a opção da diminuição da área de lazer nos fundos. Analisando seus ambientes internos, temos na entrada uma boa sala de estar que se integra com outros ambientes, como a sala de TV, escada e sala de jantar, deixando tudo mais harmônico e espaçoso. A sala de jantar, com uma ótima visão para as áreas de lazer, suporta uma grande mesa e pode atender para uma refeição interna ou até mesmo uma expansão da área gourmet. Sua cozinha, localizada na outra metade da casa, compõe uma simetria, isolando bem a lavanderia e o bloco do lavabo, deixando quase imperceptível esses ambientes de serviço. A área externa e lazer da casa disponibiliza uma piscina com jardins e mais espaços para aproveitar o sol. Esse espaço pode ser reduzido caso o terreno seja menor. O banheiro que atende essa área é muito bem localizado, atrás da área gourmet, o que garante um pouco mais de privacidade, além de um espaço para depósito que ocupa a mesma largura do banheiro. No segundo pavimento, encontramos a área mais íntima da casa, contemplando três ótimas suítes, onde suas formas coincidem com as paredes do pavimento térreo, minimizando os custos com estruturas. Privilegiamos a suíte master nos fundos da casa, trazendo da sacada uma ótima vista para sua área gourmet. Além de possuir também um closet perfeito para um casal, seguido do banheiro, com itens duplos como dois chuveiros e duas cubas. Os demais dormitórios também são suítes, quartos espaçosos, podendo abrigar até mais pessoas. É possível notar que os ambientes são muito bem planejados, tornando tudo muito bonito e útil, perfeito para a rotina familiar. Um projeto feito para priorizar o melhor aproveitamento dos materiais, planejando os ambientes para terem uma função definida e lógica e sem desperdícios. Assim compreendemos um projeto moderno, não produzido somente para brigar, mas também para viver bem e com qualidade, aproveitando os melhores momentos. Música 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 Música